para trabalhar para você. É isso. Boa noite. Essa palestra aqui vai fazer muito mais sentido para quem já está no mercado de desenvolvimento. Quem aqui trabalha já com programação? Para quem ainda não trabalha, talvez consiga vislumbrar alguma coisa que eu vou mostrar aqui, alguma forma de utilizar. Mas para quem já trabalha, eu tenho certeza que vai vir alguma coisa e vai pensar, cara, eu poderia estar usando isso aí. Eu sou o Guilherme. Alguns fatos sobre mim. Num dia normal, eu tomo mais café do que água. Entrei no mercado de TI programando em PHP. E eu sou natural daqui de Goiânia, só que atualmente eu já tenho dupla cidadania, que eu estou morando em Tocantins, já tem quase 20 anos. Ou mais, por aí. E atualmente eu trabalho no Tribunal de Contas. E sobre essa palestra, algo que eu fico repetindo para mim mesmo é que ela não é sobre o chatbot. Até já tivemos uma palestra sobre o chatbot mais cedo, mas tudo que eu vou apresentar aqui foi coisas que eu peguei quando eu estava estudando uma forma de implementar um chatbot e eu fui me aproveitando os recursos para fazer outras coisas. Talvez seja de fato um chatbot. Isso a gente pode até discutir no final. Então, a primeira coisa que eu proponho aqui é meio que desconstruir um pouco a ideia que a gente já tem pronta do que é um chatbot e passar a entender o que compõe esse chatbot. Tem a parte do chat, que para mim nada mais é do que uma interface. é a interface que a aplicação vai utilizar para se comunicar com o usuário ou vice-versa. E a parte do bot diz respeito à automação, ao robô. E eu considero a parte do chat, nesse contexto, o recurso mais valioso que o chatbot possui. Porque é um recurso que você não vai precisar treinar o seu usuário para utilizar. O seu usuário, hoje em dia, já nasce sabendo como utilizar uma aplicação de chat. Ele já está no bolso de todo mundo, nos computadores, é portável e funciona em tempo real. Então, você não vai precisar ir para o desenvolvedor, está pronto. Você não vai precisar construir a interface que você vai utilizar para a sua aplicação comunicar com o usuário. Isso para um desenvolvedor é lindo. Você não vai ter que se preocupar em desenvolver algo, você não vai ter que se preocupar com a usabilidade daquilo e não vai ter que se preocupar em treinar o seu usuário para utilizar aquilo. E quanto ao robô, bem, o que define o robô? Normalmente, a gente pensa muito em robô, a gente relaciona diretamente com inteligência artificial. mas um robô não necessariamente precisa ter inteligência artificial. Se você pega algo que é repetitível, que não precisa necessariamente que um humano fique operando aquilo, porque não precisa do fator humano naquela operação, você pode criar um robô, passar essa atividade para esse robô e você criou ali o seu robô que vai fazer aquela operação. E, na verdade, se tem alguma coisa que você repete todo dia, que você fica repetindo aquilo, você vai estar fazendo algo que você poderia muito bem estar delegando para um robô. Você é um humano, você não é feito para ficar repetindo a mesma tarefa todo dia. Então, se você perceber que você está repetindo a mesma tarefa todo dia, você deve pensar em uma forma de delegar isso para um software, para um script, para um robô. E, só ver aqui se não pulei mais nenhuma. E, voltando à questão do recurso ali da parte do chat, a gente tem, hoje em dia, várias plataformas que são chat-friendly, que você abre para que o desenvolvedor consiga fazer um chatbot para se comunicar com aquilo. Para que você faça os seus softwares usar a ferramenta como meio de comunicação. O exemplo que eu mais gosto é o Slack. O Slack é lindo. Eu acredito que aqui o pessoal vai estar meio dividido entre quem sabe o que é o Slack e quem sabe o que é o Discord. Para quem não conhece o Slack, ele é um Discord sem a opção de chat de voz ligado o tempo todo. E, para quem conhece o Slack, mas não conhece o Discord, o Discord é um Slack voltado para gamers e que é muito mais fácil do usuário criar a conta e entrar no Slack. O Telegram e o Messenger, acredito que todo mundo já conheça. O WhatsApp, eu botei ele ali no cantinho separado porque eu ainda não sei se a gente consegue considerar ele bot-friendly. Até pouco tempo atrás, ele não tinha nenhuma forma oficial de você se comunicar com ele por meio de API, de usar ele como interface de comunicação a partir do seu software. Quem usava isso normalmente tinha que recorrer a meios exclusos. Hoje, ele já possui, só que a interface que ele dispõe para o desenvolvedor para lidar com o usuário ainda é apenas texto. então a não ser que você use reconhecimento de linguagem natural, você vai ter um pouco de dificuldade de trabalhar com chatbots usando o WhatsApp. Mas se você conseguir contornar isso de alguma forma, ele vai ser a melhor saída porque é o que todo mundo realmente utiliza. Mas a gente tem alternativas muito boas ali em cima também. E já vou passar aqui para alguns casos em que eu peguei alguma coisa que eu precisava fazer e deleguei isso para a aplicação e apenas usei o chat como uma forma de lidar com isso. E que me possibilitou trabalhar menos ou pelo menos não fazer aquelas coisas repetitivamente todo dia. Me livrou de muitas dores de cabeças e ainda me ajudou a lidar com algumas situações adversas. Só que o primeiro caso eu não pensei nele assim nossa, eu estou fazendo uma coisa repetitiva aqui, eu vou programar esse chatbot para operar isso. Não, é porque a gente tinha um grupo de WhatsApp do trabalho e eu realmente odeio usar o WhatsApp para coisas de trabalho principalmente se for na forma de um grupo. porque você não consegue lidar com o assunto ali direito. Acho que quem aqui tem um grupo de WhatsApp do trabalho sabe que não serve a muita coisa. E aí um belo dia alguém propôs a gente usar o Slack lá na nossa equipe e eu abracei a ideia só que não estava tendo muita aderência. E eu fiquei com medo de que a equipe não comprasse a ideia de utilizar o Slack no ambiente de trabalho. e eu pensei nossa vou fazer alguma coisa aqui para mostrar o potencial que o Slack tem. E eu construí um... E aí eu pensei em alguma coisa que eu fazia todo dia eu tinha que todo dia rodar uma série de carries no meu banco só para saber se a minha aplicação estava bem. A gente tem... Eu trabalho no tribunal de contas o meu sistema ele recebe diariamente importação de arquivos com dados de todos os órgãos dos municípios do estado do Tocantins e como a gente tinha acabado de mudar o layout desses arquivos estava tendo muitos problemas problemas com o pessoal que informa esses dados não estar conseguindo informar corretamente e problemas também com o nosso importador que tinha sido recém construído e de vez em quando dava exceções travava alguma importação travava o próprio servidor então todo dia que chegava no trabalho a minha preocupação era olhar se o importador estava funcionando olhar se não tinha nenhum arquivo travado saber se o pessoal estava conseguindo importar as coisas e aí eu fui e nesse dia eu resolvi delegar isso para um script eu construí um script bem simples que fazia essas verificações e no final mandava para o meu Slack todo dia aproximadamente 8 horas da manhã e fazia essa verificação mandava quando eu chegava no trabalho já estava isso pronto lá e se eu tivesse que tomar alguma atitude em relação àquilo eu não precisava perder meia hora verificando isso já podia ir direto para tomar aquela atitude e até um fator interessante aqui tem esse parâmetro aqui se é segunda-feira ou não porque eu não queria ser incomodado no final de semana então eu não rodava isso aqui no final de semana isso aqui estava na crontab do servidor executava todo dia às 8 horas e se fosse final de semana não fazia nada e se fosse segunda-feira ele verificava não somente o dia anterior como o final de semana então eu tinha esse pequeno report aqui todo dia e isso aqui eu só fui perceber o tanto que isso aqui melhorou o meu dia depois que eu comecei a ter ele operando porque era quase uma hora de serviço até eu ter certeza que estava tudo isso ok até eu verificar e ter certeza que todo mundo estava conseguindo importar as coisas sem problema nenhum e para o Slack poder me possibilitar ao desenvolvedor mandar a informação é muito complicado você tem que fazer todos esses passos você tem que criar um aplicativo na parte de API do Slack no caso ali eu estou usando um webhook então vou adicionar esse webhook nesse aplicativo tipo muito complicado tive que clicar em dois botões até agora e com isso ele já me dava o webhook para eu me comunicar diretamente naquele Slack e o webhook já configurado com o canal do Slack o Slack é a conversa dividida em canais então toda aquela parte de se conectar com a API de fazer a autenticação já está simplificada nesse método aqui e para enviar a mensagem que eu quero enviar para o Slack a partir do Python tem todo esse código que talvez tenha até como resumir já que está até tratando se deu tudo certo com o envio mas qualquer coisa qualquer alguns exemplos que eu vou mostrar aqui para frente ele vai ser um dado que você vai passar dentro da requisição ali e pronto já está lá já está no Slack que você deseja receber aquilo então você daqui você pode utilizar isso aqui para fazer várias várias situações e eliminar várias dores de cabeça que você pode ter e nos próximos exemplos aqui você vai ver alguns desses pepinos por exemplo quem aqui já passou por uma situação com um erro que o ambiente tudo que construía aquele erro era basicamente impossível de se replicar ele no ambiente de movimentos esse mesmo sistema ele gera um processo eletrônico e todas estou me atropelando aqui algumas coisas que podem definir uma situação difícil de replicar ou impossível de replicar no ambiente de desenvolvimento ela depender de recursos físicos ou que estão só ali localmente talvez até na máquina do usuário quando você está lidando com a integração de vários sistemas e o estado da sua aplicação naquele momento depende do estado de outras aplicações também e que talvez você nem tenha controle de todas elas e ainda uma interferência de algum fator externo se você tem um problema que é oriundo de uma interferência de fator externo provavelmente essa aqui vai ser a última coisa que você vai descobrir e esse problema que eu tive ele conseguiu compilar tudo isso aí no problema só porque para o cara acessar a aplicação e para ele assinar o processo eletrônico que era onde estava tendo problema ele usava um token digital que estava disponível apenas na máquina dele ou ainda na mão dele ali fisicamente talvez até em outra cidade todos os dados ali que eram necessários para gerar aquele ponto ali vinham de outros sistemas e ainda o resultado da aplicação era colocado em um terceiro sistema que era um processo eletrônico e ainda tinha uma questão normalmente quando você se depara com uma coisa tão complicada de replicar assim você pensava vou testar em produção o pessoal vai entender eu testar isso aqui em produção porque não tem como eu replicar eles querem isso resolvido eu não podia testar em produção porque o resultado ia ser um processo eletrônico que se eu gerasse aquilo com algum erro ele teria que caminhar em todas as instâncias todos os ritos processuais lá do tribunal e em todos eles ia ter que falar não foi o Guilherme que fez esse teste aí criando esse processo errado para corrigir um erro então era impossível testar em produção e era praticamente impossível replicar tudo aquilo no ambiente desenvolvimento e acredito que mesmo que a gente tivesse um ambiente de homologação talvez ainda sobrasse alguma coisa por exemplo o token digital da pessoa que naquele momento a gente não tinha descartado nada ainda então eu resolvi isso colocando mandando a aplicação identifiquei os possíveis lugares onde poderia estar ocorrendo o problema e falei então a aplicação agora você vai me mandar exatamente o que está acontecendo aí para o meu Slack então não precisava ser o desenvolvedor utilizando a aplicação para gerar o teste eu coloquei que quando aquela função rodasse alguma exceção independente de quem estivesse utilizando ele ia pegar todas as coisas que estavam sendo utilizadas ali e iria me mandar para o meu Slack então ia chegar para mim uma mensagem mais ou menos assim e foi eu fiz isso e o o gestor que estava tentando assinar o processo tentou assinar novamente e aí chegou para mim e eu descobri que era o bendito e de pessoa ali que estava vindo nulo e que eu não tinha conseguido concluir ainda o que estava acontecendo porque isso não acontecia todos os casos era mais ou menos 30% dos casos que aquela unidade específica tentava assinar dava um erro e não tinha nenhum padrão e depois que eu consegui ver de onde estava vindo o problema eu fui perceber que a consulta estava demorando demais porque alguém tinha alterado a view que era usada na consulta e ela estava demorando ali no limiar do tempo limite de resposta de vez em quando ela conseguia executar tempo e vinha tudo ok de vez em quando passar um pouco do tempo e vinha nulo mas que para eu chegar nisso sem ser por esse meio sem eu conseguir capturar exatamente o que estava acontecendo eu provavelmente ia demorar alguns meses ainda então atualmente sempre eu estou fazendo uma coisa nova e tenho algum receio de alguma coisa que possa acontecer eu já coloco logo para a aplicação mandar para o meu Slack se der algum problema só que principalmente naqueles casos mais milindrosos em que você você não pode cometer aquela função que você fez aquela funcionalidade que você quer saber quando a primeira pessoa realmente utilizar em produção você vai e coloca para a aplicação te informar se criou o processo corretamente só isso já vai te dar um alívio porque você você não vai ter que ir fisicamente mostrar para o presidente da empresa para o gestor que você está com medo de aquilo ali você não vai ter que chegar nesse ponto de ter que demonstrar isso para ele estar com receio que aquilo ali não funciona você pode colocar não se der um erro ela vai mostrar e também você pode colocar se der tudo certo ele vai me mandar uma mensagem para eu saber que está ok um outro caso bem similar com o de cima mas também que me salvou algumas dores de cabeça nesse caso aqui eu estou lidando com a API de terceiros eu acho se eu não me engano isso aqui é com a com a do G Suite e eu nem tenho como testar isso na minha máquina porque eu estou dependendo da autorização que o próprio cliente final o usuário final está passando para a minha aplicação então eu não tenho como saber se no domínio dele está tudo certinho se ele tem as informações que eu preciso e quando eu percebi que nesse caso eu teria um problema que se acontecesse o usuário iria abrir um chamado iria ligar para a gente para falar que a aplicação estava com erro eu já coloquei para eu ser avisado que esse erro estava acontecendo para eu estar preparado para quando ele ligasse chegasse a ligação e eu falasse não isso está acontecendo por conta disso eu fazer esse tipo de contorno aqui quando em situações que você sabe que vai dar um erro para o seu usuário e que você sabe que o seu usuário não vai saber entender nem que você bote uma janelinha falando está acontecendo erro por conta disso acho que alguém aqui todo mundo que já lidou com algum usuário que tem esse tipo de comportamento que às vezes nem se dá o trabalho de ler ele te liga porque apareceu o registro cadastrado com sucesso então você vai e coloca para ele te enviar para o seu Slack que aquilo aconteceu e quando ele te ligar já vai estar lá a mensagem você vai falar ah você é o fulano você acabou de tentar cadastrar um negócio então está acontecendo isso por isso que você não conseguiu o cara vai até ter mais respeito por você quando você atender ele com tanta eficiência porque coincidentemente essa ligação veio um minuto depois que apareceu a notificação do Slack então é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer com botar o bot para trabalhar para você pegar coisas que você que vai gastar muita energia para você fazer seja ela repetitiva ou seja ela muito difícil de você conseguir recuperar ou conseguir reproduzir você pode simplesmente mandar para a aplicação de enviar aquilo esse outro aqui é a ideia dele eu fiz na verdade uma proposta de desenvolvimento com quando eu estava fazendo o orçamento de um sistema era um sistema para uma startup eles precisavam baratear o o sistema o orçamento do sistema ao mesmo tempo que não tinha garantia nenhuma que aquilo que fosse desenvolvido naquele momento iria continuar por muito tempo provavelmente eu ia desenvolver a primeira versão depois teria que desenvolver novamente e eles precisavam de uma interface administrativa um dashboard só que um dashboard nada mais é do que você saber o que está acontecendo você ser notificado do que está acontecendo então a minha proposta para eles foi naquele primeiro momento fazer com que quando ocorresse uma coisa que a startup precisasse tomar conhecimento para criar canais específicos para isso e a aplicação iria mandar notificações com isso eu não teria que gastar dinheiro não teria que gastar meu tempo construindo uma interface eles não teriam que gastar o dinheiro deles me pagando para construir uma interface que talvez mudasse e ainda assim ia ter tudo aquilo em tempo real eles iam saber que uma nova ordem de serviço chegou que iam saber que tem tantas encomendas esperando para ser despachadas e nesse mesmo conceito de dashboard aquilo ali é mais ou menos na verdade é o meu canal pessoal que eu uso para as aplicações que eu estou desenvolvendo em algumas até que estão em produção coloco ela em produção deixo lá o Slack para me avisar daqueles problemas ou das coisas que podem dar problemas e com isso quando o cliente me liga eu dou uma rápida olhada ali e eu já sei se aquilo ali está funcionando já consigo dizer para ele não a aplicação está funcionando tem aqui tantos usuários que acabaram de fazer essa operação aqui eu fiz minha dashboard pessoal reunindo as aplicações que estão em execução em algum lugar e que tem algum risco de eu precisar saber alguma informação daquilo então eu usei na verdade o que eu mostrei no slide anterior para eu ter as informações que eu preciso na hora que eu precisar e como o Slack tem versão mobile eu tenho isso no meu celular se eu precisar se eu quiser olhar aqui se um novo usuário clicou na função de migração de e-mails de uma aplicação que está em execução nesse momento eu vou ter isso aqui agora porque eu fiz a minha dashboard pessoal das minhas aplicações usando o Slack se alguém quiser discutir se isso é um chatbot ou não ou se tiver alguma dúvida em relação a forma de utilizar isso estou aberto para perguntas eu vejo muita utilidade nesse tipo de aplicação tem muita gente que usa o termo chatops para escrever o que você está fazendo usar os bots nesse processo de administração de infra de sistemas enfim tem vários eu achei interessante você estar usando o bot muito como um canal de broadcast para trazer notícias e se atualizar eu acho que isso pode ser uma abordagem no mundo ideal eu acho que seria muito interessante por exemplo a gente conseguir trocar o e-mail por um bot ou alguma coisa desse tipo o tanto de notificação que eu recebo por exemplo o GitHub me notifica sobre sei lá repositório que falhou a build coisas desse tipo que idealmente deveria ir para um chatbot ou alguma coisa assim e eu vejo assim como a gente está em uma tecnologia ainda muito imatura ou muito no início talvez eu acho que de certa maneira a gente se contenta com pouco você falou das principais plataformas de mensageria enfim o WhatsApp não tem API você fica muito feliz porque o Telegram tem uma API isso deveria ser menos que o mínimo deveria ter uma API comum para todos eles para que a gente pudesse falar assim o GitHub me manda para tal bot eu quero receber no meu Telegram e me manda as notificações para a minha conta do Telegram alguma coisa assim que nem que nem o e-mail por exemplo a gente conseguiu acordar como comunidade sei lá um protocolo que todo mundo entendia não sei POP3 alguma coisa assim e que você consegue se comunicar de maneira distribuída eu não sei se você tem alguma reflexão nesse sentido de como que os bots que barreiras eles precisam quebrar para ficarem digamos mais úteis para o público mais geral não para a galera nerd da infra que está nos porões e sabe mexer com o pai mas que todo mundo consiga banalizar para virar o e-mail da próxima geração então na questão de protocolo eu realmente não saberia dizer mas em fazer eu consegui fazer com que esse chatbot ficasse muito interessante para uma galera lá de onde eu trabalho quando eu comecei a fazer esse tipo de relatório aqui na forma de mensagem eu fiz alguns que eram interessantes não só para a gente da área de desenvolvimento eu fiz alguns que eram interessantes para o pessoal da área de negócios então a gente conseguiu trazer eles para o Slack algumas mensagens a menos que recebia no WhatsApp agora estão no Slack também porque eu comecei a fazer reportes automáticos de dados que eram úteis para eles eu comecei a pegar a ver quais eram os relatórios mais utilizados e vi o que de inteligência que eu conseguiria fazer ali que eu conseguiria fazer um robozinho para verificar que o dia e passar para eles ou para quando acontecesse aquela determinada situação ele ser avisado instantaneamente também e isso aí trouxe esse chatbot e tornou irrelevante para pessoas que normalmente nem saberiam o que é um chatbot e você experimentou fazer o caminho inverso também de mandar mensagem para o bot eu não cheguei a fazer ele fazia alguma ação nessa questão de quando tem um assunto travado tem um arquivo travado eu comecei a fazer para que eu só mandasse uma mensagem de volta para ele e ele executasse uma série de operações lá e resolvesse para mim só que quando o cara da infra ficou sabendo que eu iria executar operações de delete e tudo mais a partir de um comando no aplicativo de mensagem ele não gostou muito da ideia e eu nem perdi muito tempo indo além na conversa naquele momento dá para entender por que dá para entender mas bem aqui no próprio Slack no próprio Slack aqui uma das opções aqui se eu não me engano é o Slack Comments uma opção para você mandar comando direto para ele eu não lembro se no Webhawk tem a opção de receber também mas você pode construir algo mais complexo com essas mesmas permissões que está te passando aqui inclusive de mandar coisas de volta obrigado